Alexandre Silva Alexandre Silva Alexandre Silva Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue, fodas, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Simbó! Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e o fim não passou na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala o dia não fala que acabou O nosso pra sempre, infelizmente, não vindo Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue, fodas, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos